É hora de você ficar muito bem informado com as principais informações do dia. A notícia vem da área política. Aqui na Paraíba, o deputado federal Romero Rodrigues, do Partido Podemos, falou sobre a manutenção de aliança com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. E ele disse que o principal cenário é o povo. O deputado federal Romero Rodrigues, do Partido Podemos, comentou nesta terça-feira, dia 6, sobre a relação e a manutenção ou não da aliança com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, do Partido União Brasil, para as eleições deste ano. O parlamentar ainda não decidiu se apoia a reeleição de Bruno ou se será candidato a prefeito da Rainha da Barborema. Ele frisou que quem decidirá o seu futuro será o povo. Ele disse o seguinte, o principal cenário é o povo, né? Então estamos consultando a população, ouvindo e vendo o sentimento para poder a gente decidir com tranquilidade, afirmou Romero Rodrigues. Portanto, foi essa a principal notícia. Outras informações você acompanha em meu canal no YouTube e também através das nossas redes sociais, Instagram, underline Ralf José, também através da página Jornal Eletrônico do Facebook. E no Instagram estamos em arroba jornal, underline, eletrônico, underline. Um ótimo dia e até lá.